E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wagner e a dica de hoje é o segundo cartão que nós vamos fazer de uma maneira diferente do que fizemos no outro vídeo que eu fiz. Esse aqui, ele é um pouco mais complicado, mesmo assim é fácil de fazer. Bom, depois que você fez o seu bordado, eu fiz isso aqui, você vai pegar a cartolina ou papel cartão, você vai cortar um retângulo, retângulo e vai dividi-lo em três partes. Essa divisão é feita, você amassa em três partes iguais. Na parte do meio, você vai fazer um quadrado e depois você vai recortar o quadrado com o estilete, para encaixar o bordado nele aqui. Ok? Bom, aqui eu já fiz a abertura do meu cartão, você vai fazer esse quadrado aqui, recortar com o estilete e depois, na parte do meio, você vai colar o bordado. Geralmente, se usa a fita dupla face para colar o bordado no tecido. Como eu não tenho a fita dupla face, eu vou usar a cola normal mesmo. Eu acho que vai dar o mesmo resultado. A gente vai centralizar bem e vai colar. Eu vou passar um pouco de cola na parte de dentro do cartão. Na parte de dentro. Com a fita dupla face, fica muito mais fácil, pois não fica essa sujeira toda da cola. Mas, é o que tem para hoje. É interessante também, é passar o bordado para que ele fique bem retinho, o tecido. Aqui, você pode fazer assim. Você põe ele aqui na mesa, onde você está colocando, aí você vem aqui com ele por cima. Você vai centralizar bem. Depois que colou, vem aqui na parte do avesso. Pode cortar um pouco desse excesso aqui. Depois que você colou aqui o bordado, você vai passar cola de novo aqui na região, na parte de dentro do cartão. Pronto. Agora aqui você vai dobrar e fechar. Como é cola branca, tem que esperar secar um pouco. Tem uma cola que é usada, que eu uso bastante, que é a cola jeans. Pode pôr um livro em cima, para secar bem e ficar bem amassadinho. E pronto. Olha como é simples. Ficou muito legal. Aqui você vai escrever a sua mensagem, para a pessoa que você vai dar o cartão, para a sua mãe, para o seu pai, para o seu amigo, enfim, para qualquer pessoa. Pode escrever com canetinhas, colorir bastante. Aqui em volta, você pode colocar glitter, pode colocar lacinhos, corações, pode soltar a imaginação. Fica muito bacana. É, olha, não sei se dá para ver pela câmera aqui. Deixa eu chegar bem próximo, para ver se vocês conseguem ver. Eu fiz várias estrelinhas com a linha dourada. Ela dá um efeito muito bacana, dá um efeito de brilho, luminosidade. Fica muito, muito legal. Bom, essa aqui foi mais uma ideia, que na verdade não é novidade. Tem vários tutoriais na internet ensinando a fazer esse cartão aqui. Se o seu bordado for redondo, você pode fazer um círculo e colocar o bordado no círculo, ou fazer coração, ou fazer retângulo. Você pode soltar a imaginação. Bom, espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Esse provavelmente vai ser meu último vídeo do ano. Eu queria agradecer novamente vocês por estarem assistindo meus vídeos, minhas aulas, e também por comentarem os meus vídeos. Isso é muito bacana. Toda vez que eu recebo uma mensagem de que eu ajudei alguém, ou que tirou a dúvida de alguém, eu fico muito feliz. E vamos estar juntos aí, no ano que vem, com novas aulas, novas dicas. E é isso. Muito obrigado por assistir meu vídeo novamente. Um abraço e até a próxima. Um abraço e 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 um abraço. Legenda por Sônia Ruberti